Olá, meninas, tudo bem? Estou aqui com a Fernanda Saninho. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Fernanda é uma empreendedora que vocês não imaginam. Ela tem, sabe o quê? Uma marcenaria. Acho que ninguém acertou, como é de novo. Não, não. A Fernanda está aqui no Spaces by Fabiana Scaranzi, aqui no nosso co-working. Curtiu, Fernanda? Lindo demais. Quero agora assinar o computador que eu estou aqui. Queremos ser, assim, empresárias, empreendedoras, marceneiras, diretor. De tudo um pouco, né? Porque essa diversidade que eu acho que é bacana, que é importante. É verdade. E todas nós temos essa característica feminina, eu acho que é de acolher. Sim. De ajudar. De bem receber, né? É, é. E a gente tem que se ajudar. Exatamente. E a gente sente quando eu entra aqui, né, Fabi? A gente sente esse acolhimento, o escritório está lindo. E, assim, os detalhes. Que só a mulher, desculpa. É, não só a mulher. Desculpa. É, não só a mulher. Desculpa. É, não só a mulher. Saiam da sala. E essa sororidade das mulheres se apoiarem, de fazerem painéis. Isso que vocês estão fazendo, parabéns. Porque é isso que realmente precisa. E para a gente se ajudar de verdade, né, a gente tem muito essa, tem muita mulher que fala assim, ah, a mulher é competitiva. A mulher não gosta de mulher. Isso, para mim, gente, a mulher é cafona. Adorei. A mulher é cafona. A mulher é grego. Hashtag mulher cafona. Hashtag, ó, sai para lá, porque a gente não quer. A gente quer a mulher que ajude, que acolha. Gente, é uma rede, né? Bora se ajudar. Agora, quero entrar agora nesse recorte dessa profissão, gente. Exatamente. Marcenaria feminina. Explica para a gente como é que começou essa história. Bom, a gente trabalhava no corporativo, eu e a Letícia, e a gente sempre quis empreender. A Letícia desenha super bem, então ela queria alguma coisa que ela pudesse usar essa habilidade, né, que não vamos deixar aí ir pelo ralo. Ela desenha super bem. Ela achou um curso de desenho de móveis. Quando ela foi fazer esse curso, ela viu que ela não queria só desenhar, que ela queria fazer os móveis dela. E ela buscou um curso de marcenaria. E aí o bichinho da marcenaria picou, e a gente já sempre falava, porque a gente trabalhava super bem, a gente tem o mesmo pensamento em uma sociedade, é importante isso, né? Você não pensar igual, mas você ter os mesmos valores com relação ao cliente, ao produto, isso a gente tem. Então deu super certo, ela me chamou, eu achei que ela era louca no começo. Imagina, a marcenaria, a gente nunca trabalhou com isso. Porque marcenaria é uma profissão que sempre passa de pai para filho, ou o aprendiz, né, que mora ali no bairro, entra e aí, enfim, sucessivamente. E o nosso não, a gente largou tudo, malucas, em 2015, para fazer os cursos e abrir a marcenaria. Mas a gente... Aí eles estudaram, se prepararam. A gente estudou, a gente fez todos os cursos e nunca para estudar, viu, Fabi? A gente está sempre estudando novas técnicas, coisas que não sabemos. E foi muito bom, gratificante, porque não imaginávamos que poderíamos ser um exemplo. Porque a representatividade é importante. Se você não mostra que a mulher pode ser, ela nunca vai saber que ela pode. Então, assim, se só homens são marceneiros, uma menina pequena vai falar, ah, não, ela nem imagina que ela pode ser. Não, e até se ela curte fazer umas coisas de maneira, ela vai dizer, mas isso é para homem. Mas isso é para homem, não tenho nada para me espelhar. E a gente recebe muita mensagem que, nossa, depois de vocês eu fui atrás de cursos. A gente sabe dos nossos professores que dão cursos, falam que agora a metade, a turma já passou da metade de ser mulher, que está tendo mais mulheres procurando. Tem muita mulher boa, marceneira no mercado. Então, a gente tem que sempre falar e enaltecer, porque realmente é uma profissão linda, mas que requer aí muito esforço. É, e é isso, o lugar da mulher é onde a mulher quiser. A gente fala, por exemplo, motoristas mulheres de carro, falam, ah, não, ela deve ser barbeira, ah, ela não deve dirigir bem, ela não sei. Gente, se a gente for procurar nas pesquisas, os seguros são mais baratos para as mulheres. Porque as mulheres são, cuidam mais, são mais, né, são mais cuidadosas, são mais detalhistas, tomam mais cuidado. Então, assim, vamos... São paradigmas, né? É, que a gente tem em 2019, vamos quebrar tudo isso? Vamos, é isso aí. Vamos começar, né? Todo mundo pode ser o que quiser. E tirar os estereótipos que a gente acha, que é isso. Marceneiro é homem, mulher... Eu acho que os elogios, a gente devia sempre elogiar a criança. Sempre assim, nossa, como você é forte, como você é guerreira, como você é capaz, como você... Porque eu sou linda... Como você é sensível, né? Às vezes os meninos não podem falar que é sensível. Também, também, o contrário também. Mas eu acho que sempre a gente vê uma menina e fala assim, ai, como você é linda, ai, como você é linda. Tudo bem, gente, não é que não é para falar que é linda. Óbvio que é bacana a gente receber o elogio. A gente gosta, sim. E somos lindas. Mas senão a gente fica muito no estereótipo de que o homem é forte e a mulher é linda. E é isso. O homem pode ser sensível também, sim. Ele pode ter ali uma alma feminina e tudo bem. E a mulher, ela pode ser forte também. Então, assim, eu quebraria, sabe? Os estereótipos, eu acho que tem que começar na casa da gente. Sim, tem mesmo. Porque é muito fácil a gente falar do outro, né? Mas eu acho que se a gente começa na casa da gente, é como você falou, qualquer exemplo que a gente dê é o que vai funcionar. Sim, o homem vai ser bem melhor. A atitude é que demonstra o que a gente quer. Adorei te conhecer. Eu que adorei. Adorei você aqui. E eu que adorei. Foi ótimo. E viva a diversidade de tudo. Viva. De pessoas, de profissões e de tudo. E venham conhecer, você fez estar lindo. Eba. Beijo, meninas. Canal Fabiana Scaranzi. Pra você ter o trabalho e a vida que você quer.